Oi gente, aqui é a continuação do vídeo do vlog, indo pra São Paulo e agora eu parei no posto pra comer e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. E desculpa, eu não tenho finalizado o outro vídeo porque acabou a memória do meu celular, tive que apagar muitas coisas, tá? Tá bom gente? Galerinha, me cheguei lá no Insta, arroba o Google Marrom. Aqui, é muito gigante. Olha o tamanho disso. Olha aqui que fofinho, muito lindo, muito lindo. Eu vou comer um lanche chamado Combo e vou repartir com minha avó porque ele é gigante literalmente. Meu irmão falou pra mim que queria um carrinho de presente de aniversário, olha aqui gente. Carrinho azul, ele pediu, ó. Quanto será que é isso daqui? Porque tá muito lindo. Gente, olha aqui que é bonitinho. Tá soltando água, muito lindo eu quero pra mim. Olha isso. Aquelas toquinhas, sabe? Ó, do Procurador. Área dos brinquedos. Gente, olha o que eu encontrei. O livrão, pera lá, do Felipe Neto. Ai, eu quero, eu quero. Olha quanto livro legal que tem aqui, tem até a cabana. Tem da Marissa Manoela, vários. Gente, eu nunca vi mola desse jeito, aquelas de brincar, sabe? Muito legal. Aí, gente. Ó. Come tudo? Deus abençoe, come, né? Tá gravando. Vamos primeiro. Gente, terminei de comer, né? E é isso. Tchau. Gente, já é uma... São oito e quatro. E vamos voltar pra viagem. Não dá nem mais pra me ver. Oi? Beleza, então. Falou, filho.